As peças estão expostas na vitrine e chamam a atenção pelo colorido e pela criatividade dos artesões. Tapetes, panos de pratos, bonecas e decorações natalinas. Quase todo o material usado durante a confecção são reciclados. Os tapetes, por exemplo, são de retalhos. A variedade de cores trazem a harmonia ao ambiente. Quase todas as peças são feitas pelos assistidos do Lar e Vida, Matheus Loureiro Ticli, que encontram no artesanato uma forma para amenizar o tratamento do câncer. Isso é uma ajuda, é uma terapia. Esse artesanato é uma terapia para os assistidos. Porque enquanto eles estão lá preocupados em fazer, eles não pensam na doença. Então a depressão ali vai embora, isso acaba com a depressão. E nós não temos casos de depressão lá por causa disso. Porque eles vão trabalhando, trabalhando, se não faz errado, faz de novo, inventam um monte de coisa. E isso ajuda muito no tratamento deles. O objetivo desse artesanato é esse. É uma terapia para eles. É para ajudar na cura do câncer, na recuperação do câncer. O bazar está em sua sexta edição e traz artigos que cabem no bolso de todo mundo. Uma ótima opção de presente de Natal ou até mesmo de amigo secreto, já que as peças são de excelente qualidade e trazem ainda consigo o amor à vida de cada artesão. Cada peça vendida aqui, o dinheiro garante novos trabalhos e mais pessoas assistidas. A verba do bazar, ela vai para o bazar mesmo, sabe? Para comprar materiais para eles, para tudo que eles precisam lá. Ela é usada para isso. Seguindo esse mesmo conceito de fazer dinheiro e ajudar na manutenção das atividades, o Parque Francisco de Assis, que tem como finalidade o resgate, o cuidado de animais abandonados, também está com o bazar. Na verdade, um bazar. Em seu segundo ano, a loja montada com artigos de doações atende a todo tipo de cliente. Livros, roupas, calçados, bijuterias, tem de tudo. A Iris doou e veio conferir outras peças. A bancária não vai sair daqui de mãos vazias. Eu doei algumas peças devido à importância do trabalho. Eles trabalham com... Pega animais de rua, cuida, castração. Então, é um trabalho muito bonito, que as pessoas deveriam mesmo ajudar. Eu mesma ajudei, eu mesma vim, comprei também as peças. Eu chamo as pessoas para estarem vindo. Tem peças muito boas e está doando também. Está ajudando que é um projeto muito importante. Todo o dinheiro arrecadado aqui vai garantir a castração e os cuidados com os animais de rua em 2016. Porque a gente tem um projeto lá que é para castrar os cães de rua, para tentar diminuir a quantidade de cães. E vai ser destinado para isso. Só que muitos desses cães que são levados para castrar, eles estão com algum tumor, com anemia, doente. Então, eles precisam ser tratados. E todos eles que vão também precisam de vacina e vermífico. E o dinheiro é todo para isso. É para tratamento e para castrar. A dica da TV Universitária para você neste fim de ano é que visite esses bazares, que tanto ajudam quem precisa na cidade. Talvez em um desses você vai encontrar aquele presente de Natal que vai agradar tanto a quem você ama. E aí Obrigado.